Eu sonho muito alto, e é por isso que eu ganho muito bem. Porque eu sonho muito alto. Ah, Pri, eu vou ganhar um milhão igual você por mês? Não sei, o seu sonho é esse? Então você vai. Não tem nada que te impeça. Quem sonhou pra falar pra você que você não pode? Ninguém pode falar pra você que você não pode, ou que você não vai, que você não vai... Ninguém pode falar assim, ninguém tem esse direito de falar que você não vai conseguir, ou que você não pode, ou qualquer coisa do tipo. Então se você sonha, então você vai trabalhar pra isso, você vai conseguir. Então eu sempre sonhei muito alto, eu sempre sabia, eu sempre soube que uma hora alguma coisa ia acontecer e eu ia ter alguma história pra contar. Só não sabia quando. E aí quando eu vi esse anúncio, eu quis muito comprar. Comprei o curso, assisti num dia, Mike, num dia, num sábado de tarde até de noite, assim. De noite, eu lembro até hoje, eu botei o celular assim na cozinha, fiquei assistindo um curso e fui anotando, eu fazendo almoço e anotando. Quando fui à noite, todo mundo dormiu, falei, eu tenho que dar essa bagaceira aqui agora. E parei, fiquei assistindo lá e fui anotando tudo que eu vim pra fazer. Eu virei à noite, aplicando. E muitas pessoas que erram, não tem resultado no mercado porque querem maratonar todo um treinamento, tudo aquilo ali, pra depois começar a aplicar. Mas aí quando ela começa a aplicar, ela já esqueceu o primeiro módulo. Já esqueceu a primeira aula. E eu não fiz isso. O que eu fiz? Ela assistiu o primeiro módulo, parei e apliquei. Assistiu o segundo, parei e apliquei. Fui entendendo e praticando. Eu acho que a prática faz a gente entender e aprender muito mais. No dia seguinte, em menos de 12 horas, eu já tinha feito três vendas. Três vendas. Eu lembro que eu ganhava R$121,00 em alguma coisa. E aí eu comecei a fazer conta, né? A gente começa a ganhar ali no primeiro mês e começa a fazer conta. Falei, peraí, três vezes, R$121,00. Você fez três a dia? Peraí, se eu fizer, você não vai voltar a trabalhar na casa de show. Até porque essa bagaça não vai voltar agora, né? Tava tudo parado. Eu lembro que era esse treinque mesmo. E eu comecei. Comecei, comecei, comecei. Nos meus primeiros 30 dias, eu fiz mais R$10.000,00.